Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim te ensinar a criar sua conta corretamente na casa de apostas Estrela Bet, uma das maiores casas de apostas do Brasil e vou te falar da forma correta de você criar sua conta vou te ensinar aqui no computador o passo a passo, o clique a clique para você fazer corretamente a sua conta, para não ter dor de cabeça futuramente eu já venho usando essa casa de apostas, já venho jogando, apostando mais de 4 meses principalmente nos jogos do Spaceman, o Aviator, os jogos de cassino que são muito legais e também sou apaixonado por futebol, tanto futebol real e tanto futebol virtual tem diversos jogos aqui dentro da Estrela Bet, então vou te ensinar de uma forma simples, rápida e objetiva como criar sua conta aqui dentro dessa casa de apostas e também algumas dicas importantes pessoal, quando você for criar sua conta eu vou deixar aqui o link do site oficial, o original EstrelaBet.com porque muitas pessoas quando vão criar sua conta, clicam em qualquer link, qualquer site que vê aí na internet só que elas entram em sites falsos, maliciosos e as pessoas espertinhas tentam dar golpe clonar até os seus dados, cartões que você colocar lá dentro e dar golpe em você então toma muito cuidado, o site da Estrela Bet oficial vou deixar aí abaixo na descrição, fixado o primeiro comentário e depois se acabar esse vídeo você segue o passo a passo do vídeo para você não errar nenhum detalhe e uma dica importante, você deve fazer o cadastro se você tiver mais de 18 anos isso mesmo, tem que ter maior de 18 anos para você criar a sua conta no seu CPF e também tem que ter a mesma titularidade, a conta bancária pessoal a conta bancária tem que ser no mesmo CPF se você é menor de 18 anos, você deve pedir para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua tia o CPF dela, os dados dela e também a conta bancária dela pessoal eu gostei muito aqui da Estrela Bet porque eu tive muita dor de cabeça com outras casas de aposta porque o saque demorava a cair, porque não tinha pagamento de Pix, não tinha suporte e por isso eu migrei aqui para a Estrela Bet e venho gostando bastante recebe pagamento no Pix, o deposto e o pagamento é muito rápido, em poucos minutos no Pix tem todo um suporte necessário, tem vários jogos e o principal não fica travando pessoal ele tem um servidor muito bom, então os jogos rodam liso todos eles que eu citei aí e vou te mostrar agora até no meu computador, eles rodam liso lembrando que no primeiro deposto que você fizer aqui na Estrela Bet você tem um bônus de 200% nesse link que eu deixei abaixo para você se cadastrar um bônus de 200% no seu primeiro depósito, é uma ajuda muito legal que vai ajudar você a fazer as suas apostas aqui na Estrela Bet então vamos direto ao ponto sem enrolação na tela do meu computador te ensinar o passo a passo a criar a conta aqui corretamente bom pessoal, então vamos lá, depois de você clicar no link, você vai ser redirecionado aqui para o site oficial da Estrela Bet.com, nessa página aqui, caso tenha mudado o dia que você está vendo esse vídeo aqui pode ser que tenha atualizado, mas você vai lá em cima, no botão amarelo e clique em registre-se se não aparecer essa tela aqui, clique em registre-se e você vai seguir um passo a passo lembrando que é todo em português, aqui é bem intuitivo, é bem simples, fácil de você criar a sua conta no passo 1 você vai colocar o número do seu CPF, lembrando que você tem que ter mais de 18 anos caso você não tenha, tem que criar a conta no nome de uma outra pessoa, de um parente mais próximo de um amigo que seja maior de idade depois de colocar o CPF, vai puxar automaticamente aqui o nome e sobrenome caso não puxe aqui, você vai e digita e depois você vai colocar o dia, o mês e o ano de seu nascimento aqui no passo 2 você vai criar um usuário um usuário exclusivo seu, porque você vai fazer login com esse usuário eu recomendo que seja um usuário fácil, pode ser com nome e algum número e anote tudo, porque você vai precisar, como eu disse posteriormente, para fazer o login aqui no e-mail você vai colocar o seu e-mail que você mais usa o e-mail vado, porque ele vai ser confirmado depois, beleza? aqui na senha você vai criar uma senha de no mínimo 8 caracteres com letras e números e você vai confirmar a sua senha aqui e colocar o número do seu celular o número do seu celular também vai chegar a um SMS, para você ativar a sua conta coloque o seu número pessoal que você usa e vai chegar a um SMS em poucos minutos para ativar a sua conta e aqui você vai confirmar com um X, confirmar as informações estão corretas e aceitar receber os bônus, pessoal vai clicar em finalizar e sua conta vai estar criada lembrando que nos bônus, você depositando R$50, você vai ganhar mais 200% se você depositar R$100, você vai ganhar mais 200% vou te mostrar aqui alguns dos jogos que tem aqui dentro da Estrela Bet um deles que eu gosto bastante, já faturei muita grana é o Aviator, é o aviãozinho atualmente aqui eu tenho mais de R$6.800 nessa banca aqui eu busco mais de R$200 ao dia e eu também, eu uso uma estratégia poderosa aqui que é o robô do Aviator eu vou deixar o link do site oficial depois se você quiser conhecer esse robôzinho que tem uma certividade de mais de 90% pessoal eu recomendo que você vai lá, veja o vídeo introdutório do robôzinho na prática consigo ganhar bastante grana aqui dentro do Aviator mas tem vários jogos aqui dentro tem o Spaceman que é um jogo novo aqui tem até um chat online 24 horas por dia para você interagir com os jogadores aqui é um jogo muito legal também que dá para multiplicar aqui e fazer uma boa grana além do Spaceman e também do Aviator tem o próprio cassino ao vivo tem esportes como futebol, tem esportes virtuais de videogame mesmo que você conhece aí né de Playstation, tem jogos virtuais aqui do FIFA e também tem vários outros tipos de jogos depois você vai dar uma caçada, uma fuçada aqui, você vai mexer vai encontrar vários jogos, vai se familiarizar e você vai estar apostando, beleza? a forma de depositar aqui é bem simples, tem um botãozinho aqui amarelo em cima e também você pode vir aqui na engrenagem e clicar aqui em deposite aqui você vai vir aqui em depósito, vai deixar marcado aqui em amarelo e você vai estar fazendo o seu depósito o valor mínimo aqui está de R$10, você pode fazer através de via Pix tem vários valores aqui, lembrando que você vai ganhar o seu bônus para sacar também, a forma é bem simples, no Pix aqui você vai selecionar, vai colocar o valor e vai estar sacando para a sua conta, beleza? beleza? aqui fala que atenção, um saque para o usuário a cada 24 horas então você pode sacar todos os dias pelo Pix e o mínimo para saque também é R$10 tanto para depositar e tanto para sacar então essa estrela bet é bem intuitiva e aqui também tem o suporte qualquer dúvida que você tem aqui em cima, você pode entrar em contato com o suporte com o chat online ou também até mandar um e-mail que eles vão estar respondendo você tirando todas as suas dúvidas, lembrando novamente que em português é bem fácil de mexer é bem intuitiva e qualquer dúvida que você tem aqui na estrela bet pode mandar aí nos comentários, pode deixar o seu like se você gostou do vídeo eu vou estar respondendo todos pessoal espero que você tenha boas apostas e tenha grandes resultados como eu também estou tendo aqui na estrela bet fica com Deus e um grande abraço